Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo na Santa Passa? Meus amores, eu estou aqui, né, pra mais uma dica, né? Eu fiz essa tulipa, né? E a gente tem até o videozinho dela ali na caneta, olha que lindinho, tá? Mas agora, gente, a gente vai tá trazendo um outro modelinho aqui, tá? E eu vou tá passando pra vocês aqui as medidas, essa aqui eu já fiz, olha, já fechei aqui do ladinho, né? E eu vou passar pra vocês as medidas que eu fiz aqui, tá bom? Mas, bora lá aprender, agora tá chegando o dia das mulheres, né? E caneta, nós vamos tá fazendo este modelito aqui, ó, tá bom? Olha que lindinhas. Então, chegando o dia das mulheres, é uma ótima lembrancinha, tanto pra igreja, você que tem aí um restaurante, quer, né, agradar seus clientes, as suas clientes, é ótimo, tá? Ótima dica. Então, vem comigo que nós vamos tá passando essa diquinha pra vocês aqui. Eu já, aqui, já adiantei, né, já fechei, mas eu vou tá mostrando pra vocês aqui as medidas, tá bom? As medidas do meu tecido. Olha aqui, ó, eu precisei aqui, eu tô usando aqui, ó, nesse, pra esse tamanho, eu tô usando sete, assim, ó, aqui, ó, sete e meio de altura. E, aqui, ó, quatorze de comprimento, né? Quatorze. Como ela já tá fechada, tá dando aqui, ó, são quatorze, tá vendo? Aí, a gente vai tá fazendo aqui, eu vou tá fazendo pra vocês aqui com a caneta e espero que vocês gostem, tá bom? Bora lá, a gente vai precisar de pedacinho de fita pra fazer o lacinho, pedacinho de tecido, né, e cola quente. Pérolas, você olha aqui, que lindas, meninas, essas pérolas, ó, super brilho, tá? E a gente vai precisar de manta acrílica, tá? E um pedacinho de feltro. Eu não vou colocar a fitinha, ou... Essas folhinhas que eu coloquei nessa daqui, né? Porque essa folhinha aqui, se você quiser também colocar, pode, e eu já tenho vídeo dela aqui também no canal, e você pode tá fazendo também, tá bom? Mas essa daqui eu vou fazer ela mais simplesinha, pra pessoas que gostam de tá, que quer fazer e não tem, né, muito material. Então, vamos lá? Eu vou começar aqui, gente, deixa eu pegar essa caneta aqui, eu vou começar aqui, encapando a minha caneta. Todo mundo sabe como que encapa a caneta, né? Mas eu vou tá passando aqui pra vocês, ó, aqui, ó, o pinguinho, tá? Ó, a gente vai tá... Aqui em cima não precisa muito, né? Porque a tulipa vai prender aqui, vai picar aqui e vai tampar, tá? Mas eu gosto de tá encapando. Ó, todo mundo sabe como que encapa, né? Ó, olha. Viu ali que eu coloquei ela um pouquinho enviesada? Então, é assim pra quê? Pra que ela não fique... Eu vou encapar ela até aqui, por causa daqui, ó. Vou colocar a tampinha, né? Ó, tá vendo? E de repente, se a pessoa quiser fazer uma outra, um suporte também, pode, né? Até aonde você vai que a tampinha chegue. Aqui eu não vou fazer com suporte, não. Depois, se você quiser, deixa aí nos comentários que a gente pode tá trazendo também com suporte, tá bom? Olha. Meninas, é muito simples e fica super bacana, tá? A gente tem que queimar isso aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho o meu isqueiro. Tem um monte de que eles enfiaram o meu isqueiro aqui, não. Mas, a gente faz, tá bom? Não é que a gente tá meio bagunçado aqui? E aqui, eu vou tá trabalhando na tulipa, tá bom? Agora, a gente vai pegar aqui, ó. Olha, já mostrei, né? Tá costuradinho do lado. E agora, a gente vai pegar aqui, ó. Prender aqui, ó. Na mão. Tá vendo? Deu um mãozinho. E você vai dobrar aqui, meus amores, no meio. Meiozinho aqui, tá? É uma dica super rápida pra você tá fazendo aí. Você vai dobrar no meio, ó. Dá uma marcadinha, tá? Por aqui, você vai fazer os pontinhos pequenininhos. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Pronto. Aqui, a gente vai fazer no meio, tá? Puxou. E aqui, você vai pôr aqui, ó. Caneta. Tá vendo? Agora, eu vou prender. Vou puxar aqui. Aqui, ó. Vou puxar aqui, né? E vou dar um arremate aqui, ó. Tá vendo? Puxar aqui, eu vou dar um arremate. E eu vou pular pro lado de cá, ó. Tá bom? Vou pular pro lado de cá e dar um arrematezinho também. Pronto. Aqui, eu tiro a minha caneta e vou continuar aqui, ó. Tá? Continuar no meu franzido aqui. Meninos, eu amei fazer, tá? Pronto. Agora, a gente prende. Passa aqui, ó. Por dentro. Você vai passar ela aqui, ó. Por baixo aqui. Tá vendo? Ó. Passar aqui por baixo. Tá bom? E a gente vai tá dando um tranzidinho. Vou prender aqui, ó. Ó. Cortou. E aqui. Agora, o que que a gente faz? Virou aqui, ó. A gente vai virar, né? A gente... Você viu que a gente banhou, né? Todas... Banhou não. Dobrou pra dentro aqui, ó. E a gente vai virar pra cima aqui agora. Olha. Vamos virar aqui. E a gente vai colocar aqui dentro manta, né? Que a gente já tem... Já tá em ela aqui, ó. Deixa eu pôr um pedaço aqui pra ver o tanto que vai dar. Olha. Agora, meus amores, a gente vai pegar nessa pontinha aqui, ó. Nessa postura que a gente fez aqui, tá vendo? Ó. Vou pegar... Não dê meu não, tá vendo? É um videozinho rapidinho, meninas. Só pra... Passar pra vocês que tá chegando o dia das mulheres, né? Pra você que trabalhei com a igreja, bacana. Tá bom? Olha. Agora... O que que a gente faz aqui? Olha, dobrando aqui assim, ó. Tá vendo? A gente vai pegar... Na direção dessa costurinha aqui, ó. Nessa direção aqui, eu vou pegar... Aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Vou dar um... Vou dar um nozinho. Gente, ela é muito fofa. Vocês vão ver como que ela fica. Ela é muito fofinha. E agora... Do outro lado aqui, ó. A gente vai pegar de novo. Tá vendo? Aqui. Olha. Já tem várias dela aí. Em vários canais eu vi, né? Mas eu resolvi trazer aqui também. Eu já fiz da outra. Depois eu vou trazer um outro modelinho aqui também. Olha. Olha. Que lindinho. Dá um nozinho. Menina, soltei aqui. Tirei. Só pra mim. Fazer. Agora eu vou colocar aqui, ó. Uma pérola. Tá? Pra ficar... Olha. Que lindo. E você prende ela aqui, ó. Passa por baixo. Tá vendo? Passa por baixo. Depois faz aqui, ó. Eu passo. Eu gosto de passar duas vezes a linha, tá? Pra ficar bem... Prezinha. Essa linha aqui é a linha 10. Que eu tô usando. Tá? E aí... A gente dá um... Um nozinho. Cortamos. Aí, ó. Tá vendo? Como que ela ficou? Olha que lindinha. Olha. E agora, a gente vai tá passando aqui, ó. A gente vai tá colocando aqui, né? E eu vou pôr uma colinha. Vou colocar aqui o... Aqui, olha. Como é que ficou. Eu vou colocar aqui, meninas, um pedacinho de feltro, tá? Com a cola, pra colar aqui em volta. Tá bom? Deixa eu ver se eu tenho ele cortado aqui. Eu não tenho ele cortado. Então, a gente vai cortar aqui, ó. Nós vamos fazer uma folhinha. Tá? Vamos fazer uma folhinha. Ó. Entendeu? Deixa eu ver aqui, como é que vai ficar aqui. Tamanho. Olha. Você pega o lugarzinho que ficou mais... Né? Coloca a folhinha. Você pode colocar uma de um lado e outra do outro. Tá? Só que eu vou cortar aqui, porque ficou grande. Um pedaço aqui. Tá? E vou medir aqui pra vocês o tamanho que ficou, tá? E aí, eu vou cortar dois, que eu vou colocar dos dois lados. Gente, olha. Como? É coisinha assim, rápida, pra você tá fazendo pro dia das mulheres. Tá? Pra você que vai fazer muita quantidade. É igreja, né? É culto de mulheres. E... Pra fazer rápido, né? Eu vou trazer uma melhor, uma mais, assim, sofisticada aqui. Tá? Pra vocês verem. E nós vamos pôr aqui a colinha aqui, ó. Pra prender. Tá? Embaixo aqui. Eu vou puxar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Olha. Aqui, ó. Mas eu vou medir. Ah, é. Deixa eu te medir aqui pra vocês, que eu já tava me esquecendo o hábito, né? Aqui, ó. Ficou com seis centímetros. Tá vendo? Ficou com seis centímetros. E aqui, a gente vai colocar desse lado aqui, ó. Tá vendo? Desse lado. Olha. Agora, a gente vai fazer esse lacinho aqui, que a gente já faz ele direto, né? Todas as pecinhas que a gente faz, a gente tem esse lacinho. Dobrou aqui, ó. Quinze centímetros. E... A gente vai fazer. Dobro ele. Não, é que a gente dobra no meio. Tá? Dobro no meio. E fazemos isso aqui, ó. Aonde... Temos... No meio, tá vendo? Pega aqui. Puxa um pouquinho. No meio. Tá vendo aqui? Deixa aqui, ó. Essa aqui tem que encontrar. Ó. E eu pego no meio aqui, ó. E vou fazer isso aqui. Ó. É pra fazer rápido, tá? Tem aquele do garfinho também, que você faz. A gente faz no garfo. Ele fica bem... Ele fica menorzinho, né? Então... Por isso que eu gosto de fazer ele medindo assim. E aqui ele fica um pouquinho maiorzinho. Tá? Mas pra quem tem os moldes, né? Fica bacana de fazer, ó. Tem os moldezinhos, né? Os moldes bacanas. E dá pra fazer. Pronto. Olha. Vendo aqui, você queima a parte de baixo com o isqueiro. Pra não ficar... Esfiando, né? E a gente vai colar aqui, ó. Olha. Eu vou colar aqui. Olha. E agora eu vou pegar uma pérola. Deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui. Vou pôr uma rosinha dessa daqui. Olha. Olha. Olha que fofura. Meninas, aqui eu fiz com a linha branca, né? Mas aí, quando você for fazer, faz com a linha da cor do tecido pra não ficar aparecendo. Tá bom? E olha isso. Olha que lindo. Que ficou. Depois eu vou trazer aqui, ó. O suporte dela. Tá bom? A gente traz o suporte. Porque aí tampa. Faz aqui assim. Fica tão bonitinho. Fica... Tampa tudo aqui. Tá bom? Mas aí, no próximo vídeo, eu trarei pra vocês o suporte. E é isso. Um beijo no coração. Então, obrigado por assistir o vídeo até o final. E se você ainda não foi inscrito, se inscreve no canal, corre, comenta, compartilha. Compartilha aí com aquela tua amiga, né? Que é líder de mulheres na igreja. Que faz trabalhos, assim, voluntários, né? E que quer abençoar a vida das mulheres nesse dia 8 de março. Tá bom? Um beijo. E fica com Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus. Amém. Amém. Amém.